Oi, gente! Boa noite! Boa noite pra todos vocês. Eu sou a Luciana Oliveiro e esse é um vídeo pra tirar as suas dúvidas sobre a nova Previdência, essa reforma que tá sendo discutida hoje no Congresso Nacional. Neste dia, neste horário, quinta-feira, sete e meia da noite, deveríamos apresentar o A Indignada, o nosso quadro de notícias semanal, aquele resumão que a gente apresenta ao vivo toda quinta, sete e meia da noite, mas nesta quinta, dia 4 de julho, excepcionalmente, a gente apresenta este vídeo aqui no canal Luciana Oliveiro, porque eu passarei por uma cirurgia. Coisa leve, tranquila, em breve estarei de volta, mas impossibilitada de apresentar nessa quinta, dia 4. Então, muita gente tem pedido aqui ao canal pra que a gente esclareça um pouco o que que tanto se fala de reforma da Previdência. Eu costumo dizer que tem aqueles que são contra a reforma, aqueles outros a favor da reforma, e me pergunto, quem destes parou pra ler o calhamaço de informações que tem nessa reforma da Previdência? E mais do que isso, aqueles que pararam pra ler, entenderam o que estava escrito ali, nesse projeto de emenda constitucional? Muito difícil. É muita informação, é muito termo técnico, é muita matemática pra gente fazer. Por isso, eu convidei hoje aqui uma especialista no assunto, uma advogada, e minha xará, Luciana Moraes também. A doutora Luciana Moraes de Farias, muito obrigada, doutora, pela participação aqui hoje com a gente, neste programa especial sobre a reforma da Previdência. A doutora Luciana Moraes de Farias, ela é mestre em Direito Previdenciário pela PUC de São Paulo, onde eu também me formei em jornalismo, aliás, até disso, somos filhas da PUC, mas essa coincidência. Ela também é professora universitária, e além disso, faz parte do Instituto de Advogados Previdenciários. Portanto, participou esse Instituto ativamente desse trabalho, desse trâmite todo, desse projeto de emenda constitucional no Congresso. Ela, melhor do que ninguém, vai saber sanar muitas dúvidas que a gente tem, né, doutora? E são muitas dúvidas, né, doutora Luciana? Eu sei que nas suas aulas, em palestras, as pessoas realmente estão perdidas, né? Luciana, é um prazer estar aqui contigo e falando desse tema, a Previdência Social, que é onde eu estou inserida, onde eu amo, onde eu dedico boa parte da minha vida para o estudo e para a orientação mesmo com relação à reforma da Previdência, ao que vai mudar, ao que fazer. Então, é uma satisfação estar aqui conversando contigo e obrigado pela oportunidade e parabéns pela escolha do tema. Porque, realmente, nós estamos num momento extremamente importante, aonde as regras vão mudar e as pessoas, independente se a favor, como você falou, se a favor ou contra a reforma, o que é importante é saber aonde ela será afetada e o que pode ser feito para minimizar esses efeitos. Então, a minha intenção até, doutora, era tentar esclarecer essas dúvidas antes desse momento importante da votação, né? Porque as pessoas, muitas vezes, é interessante que elas participem, acompanhem a votação no Congresso Nacional, né? Para que elas possam, de fato, entender quem é que está ou não defendendo os seus direitos. Antes da gente continuar, eu vou convidar aqui também para a nossa conversa, acabou de chegar o nosso outro convidado, que é o doutor Eduardo Grimm. Ele é doutor em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas e ele também é mestre em Ciência Política pela USP, além de sociólogo. Doutor Eduardo Grimm, muito boa noite, bem-vindo. Obrigada pela sua participação para discutir esse tema Previdência Social, reforma da Previdência, tão importante para todos os brasileiros. Acho que estamos com um problema com o seu áudio, doutor. Vou pedir para o senhor ficar falando, que aí o Eduardo, Eduardo Fálio... Agora me escutam? Perfeito. Muito obrigada, Eduardo Fálio, aqui também coordenando essa transmissão. Boa noite, Luciana. Boa noite aos internautas também. Desculpe, foi um problema técnico, mas resolvido há tempo, eu espero. Gostaria também de lhe informar, doutor Eduardo Grimm, que a doutora Luciana Moraes de Farias, ela é advogada, mestre em Direito Previdenciário, faz parte do Instituto de Advogados Previdenciários do Brasil, também participa aqui dessa conversa com a gente, em que o intuito é esclarecer as pessoas o que está sendo discutido, como vai ficar a vida delas se aprovada essa reforma que se delinea aí. Antes da gente, aliás, começar, eu gostaria só de dizer em que pé estamos. A reforma, o projeto de emenda constitucional, está na Comissão Especial do Congresso, sendo discutida ainda pelos deputados. Ainda não houve um consenso, agora, nessa quarta-feira, dia 3 de julho, havia ainda a questão da discussão dos destaques, ou seja, cada deputado fazendo a sua proposta e decidindo se isso seria discutido na comissão ou se o projeto iria finalmente para o plenário, para a votação no plenário, onde também poderiam ser discutidos esses destaques. É esse o pé em que estamos. E, além disso, o presidente Bolsonaro, hoje, nessa quarta-feira, dia 3 de julho, também voltou a afirmar que todos têm que fazer o seu sacrifício, enquanto ele participava de um evento militar das Forças Armadas. Então, é isso, todos têm que fazer os seus sacrifícios. Eu vou começar, então, com o senhor, o doutor Eduardo, perguntando o seguinte, como o que nós estamos vendo aí dessa reforma? De fato, a população pode ter essa tranquilidade de saber que, sim, todos vão fazer o sacrifício? Luciana, há, na verdade, há mais de uma reforma em discussão, me parece, porque, se a gente observar o parecer do relator, o deputado Samuel Moreira, de ontem, ele indica que alguns grupos, talvez ainda mantenham algumas condições diferenciadas do restante da população, e aqui eu me refiro especificamente a servidores, que terão uma regra de transição diferenciada, poderão... Servidores públicos, funcionários públicos, é isso. Funcionários públicos, exato. Federais. Como? Federais. Federais. Federais, porque estados e municípios seguem fora, pelo menos até o momento, da reforma, né? Certo, tem essa discussão toda. Tem essa discussão que talvez se resolva no plenário, mas não foi possível de equacionar na comissão. Ok. Há ainda uma questão não resolvida nesta tramitação, que diz respeito à reforma dos militares, que é um grupo de pressão bastante organizado e que compõe uma base forte de apoio do presidente Bolsonaro. Então, nós precisamos identificar, de fato, como vão se dar essas questões relativas a uma reforma na qual vale um pressuposto sempre muito importante quando se analisa o papel de grupos de interesse em agendas que são muito fortes do ponto de vista corporativo. Qual seja? Onde grupos fortes estão organizados, a tendência é que sejam concentrados alguns benefícios e seja socializado, por assim dizer, um pouco do ônus decorrente desse processo. ao contrário, quando a população é mais dispersa, a tendência é que os ganhos sejam menores e os custos sejam maiores. Então, é nesse sentido que parece que nós mantivemos, até o presente momento, algumas condições diferenciadas para certos grupos, o que talvez não consiga, na essência, manter esse discurso que vem sendo colocado desde o início da discussão da reforma, de que todos deveriam dar a sua contribuição. Certo. Talvez que a gente possa dizer assim, todos dão a sua contribuição, mas não de maneira igualitária, que talvez excite uma discussão sobre esse aspecto na reforma. Dependendo do caso, por exemplo, policiais, agentes penitenciários, alguns casos, professores, que têm uma legislação diferenciada pela função que desempenham, pelo trabalho que exercem. Agora, doutora, no caso dos políticos, por exemplo, eu acho que é outro grande questionamento que a população se faz. Os políticos estão conhecidos pelos seus privilégios, especialmente no que diz respeito a aposentadorias. Se aposentam com mais de uma aposentadoria, ganhando 60 mil reais de aposentadoria. Aliás, eu vou incluir o judiciário nisso também, os magistrados nisso também. Essas categorias também vão fazer a sua parcela de sacrifício nessa reforma que está sendo proposta? Há sim, há sim o sacrifício de todos. E eu entendo muito importante quando a pessoa fala ser a favor ou ser contra, ou ser a favor de fazer esse sacrifício, ela saber qual é o sacrifício que está cabendo a ela. Então, é essencial pontuar para as pessoas que estão nos ouvindo. Ah, vou fazer o sacrifício, mas eu sei qual é o sacrifício, porque muito se fala, vamos mudar a idade mínima da mulher. É de 60 anos, passar para 62. 62 anos, mas será que apenas esse sacrifício de dois anos é muito mais? Então, é importante pontuar no qual é esse, entre aspas, sacrifício. O que vai mudar para essa pessoa? Porque entra outras alterações, por exemplo, como a fórmula de cálculo das aposentadorias para o regime geral de previdência social. Quando a gente fala regime geral de previdência social, é para a massa da população, é para quem vai se aposentar pelo INSS. Então, não é apenas uma mudança de idade mínima, é uma mudança total na fórmula de cálculo, que vai impactar diretamente no valor do benefício dessa pessoa. Então, eu acho que é bem importante pontuarmos essas diferenciações. Na reforma como está hoje, manteve-se os 62 anos para a mulher ou voltou aos 60? A proposta é uma lesta de 62 anos mulher e 65 homens anos, né? 65 anos os homens. Manteve isso, né? Continua assim, doutora. E aí, o que a senhora está nos lembrando, e aí é que entra a matemática e toda a complicação, a questão do cálculo. Vou tentar falar de uma forma bem simples aqui de cálculo. Então, por exemplo, hoje uma aposentadoria para mulher, 60 anos de idade, qual é o valor que ela vai receber? Primeira coisa, vai entrar no cálculo todas as contribuições da pessoa de julho de 94. O que aconteceu em julho de 94? Para a pessoa lembrar dessa data, teve um marco aí, que foi a mudança da moeda, quando entrou o real. Então, todas as contribuições de julho de 94, até o dia que ela der entrada na aposentadoria, são esses valores, é que vai compor o valor da aposentadoria dela. pegou todas essas contribuições de julho de 94 até a hora de dar entrada na aposentadoria, primeiro passo, vai excluir as 20% menores contribuições. Desse total de contribuições, vai tirar as 20% menores. Isso é favorável para a pessoa, porque na hora do cálculo, a média vai subir. Se a gente exclui as 20% menores, a média sobe. Então, esse é um passo do cálculo. E como que está na reforma? Essa parte de excluir as 20% menores contribuições, não vai sair da fórmula de cálculo. A reforma da Previdência altera essa parte. Não tem mais esse benefício para o aposentado de excluir as 20% menores. Isso quer dizer que provavelmente as pessoas vão ganhar menos aposentadoria. Menos. Numa parte do cálculo, a primeira parte do cálculo, ela já vai ter uma alteração negativa. A menos, a menor, no valor do seu benefício. Primeira alteração no cálculo. Segunda alteração. Hoje, para se aposentar por idade, tanto o homem quanto a mulher precisam ter 15 anos de contribuição. 15 anos de trabalho. Com o projeto, o projeto de reforma vai passar para 20 anos. Então, mais uma alteração aí. Aumentar 5 anos. E aí, vamos pensar... Vou dar um exemplo de uma mulher que vai se aposentar hoje e que trabalhou por 15 anos. Então, essa mulher hoje, em 2019, ela tem 60 anos de idade, trabalhou por 15 anos. E a média dos salários dela, de julho de 94 até hoje, vamos colocar um valor de 2 mil reais. Média de 2 mil reais. O valor dessa aposentadoria, aqui com uma calculadora na mão. O valor dessa aposentadoria, que a média deu 2 mil reais, seria 70% mais 1% a cada ano trabalhado. Se ela trabalhou 15 anos, será 70% mais 15. 85%... 82% de uma média de 2 mil reais. Então, vamos lá. 2 mil menos 15%, que vai dar 1.700 reais. O valor de uma aposentadoria nas regras atuais. Com a reforma, ela primeiro vai ter que trabalhar 20 anos. Então, vai ter que trabalhar 5 anos a mais. E o valor vai ser o seguinte. Essa média de 2 mil reais já não vai ser 2 mil reais, porque não teve a exclusão dos 20% menores. Então, esse de 2 mil reais já vai mais ou menos para 1.800 reais. 1.800 reais é a média. Aí, como que vai ser o cálculo? Vai iniciar com 60%. 60%. E só vai aumentar de 60% para quem trabalhar mais de 20 anos. Então, vai ser 60% de 1.800. E ainda vai ter os 1% a cada ano trabalhado ou não? Vai ter, para quem trabalhar mais de 20. Ah, só para quem trabalhar mais de 20 anos. Comece a contar 1 a mais. Vai subir o valor da aposentadoria. Nossa. Doutor Eduardo. Hoje. Foi, não. Foi concluído. Hoje a média é 85%. Com a reforma, a partir do momento que mudar, já caiu para 60%. Então, só aí, o prejuízo é muito mais do que 2 anos na idade, do que 5 anos a mais a trabalhar, mas está no valor. Então, só por isso, se a pessoa quer ser a favor ou contra, tranquilo. O importante é saber as regras. Claro. Estar de acordo com as regras. Doutor Eduardo, como o senhor concorda, primeiramente, com esse cálculo, é isso mesmo? E, além disso, é esse o sacrifício que a população vai ter que fazer, se aposentar, trabalhando mais para ganhar menos? Porque é necessário, chegamos a um tamanho de quantidade de idosos no país, e de uma força laboral menor, que não tem mais condição, fôlego, não adianta, não tem dinheiro para pagar o justo para todo mundo, vamos dizer? É, do ponto de vista técnico, acho que a doutora é especialista no assunto, então, é um tema que ela domina com maestria, pelo que eu estava acompanhando, inclusive, didaticamente, a explicação, um belo exemplo que foi dado aos internautas. Eu acho que é importante a gente fazer, talvez, uma discussão mais estrutural, em que sentido? Nós temos, de fato, um problema de mudança na sociedade, do ponto de vista demográfico, isso significa que nós passamos a ter uma quantidade menor da taxa de fertilidade, então, isso projetado para o futuro significa uma taxa de natalidade menor. Longevidade maior. E uma longevidade maior, então, claro, que há uma equação estrutural, aí, que não estava presente no momento em que esse sistema de previdência foi criado algumas décadas atrás. Então, claro que isso pressiona para que mudanças sejam feitas. Como a doutora bem lembrou, sendo contra, ao favor, é importante ter presente que essas regras, elas também buscam dar conta deste processo. Uma segunda questão, que é estrutural também, e que isso foge do controle de qualquer política pública, é que tenha havido mudanças na forma como a economia, em qualquer país, tem se organizado. Ou seja, com o processo crescente de utilização de novas tecnologias, não dá mais para a gente considerar que o emprego, que era tradicionalmente utilizado como fonte de renda, e, portanto, fonte de contribuição para alimentar as gerações futuras, ele vai se manter. Portanto, o problema do emprego está diretamente associado com os desafios que a reforma da previdência tem no Brasil, como tem em outro país. No nosso caso, talvez mais grave, porque nós perdemos no Brasil aquilo que se chama do período do bônus demográfico, na qual a curva que havia ainda de população, estamos quase perdendo, na verdade, mas já boa parte do que seria um benefício já não serão mais aproveitáveis totalmente, segundo os especialistas, como, por exemplo, Fábio Gambiage, dentre outros, que nos permitiriam fazer uma transição da reforma da previdência de maneira menos abrupta do que talvez seja daqui para frente. Então, nós também estamos pagando o ônus pelo atraso dessa reforma, que já deveria ter acontecido há pelo menos duas décadas e meia atrás, segundo os cálculos de todos os especialistas do assunto. Então, sim, o sacrifício será maior para as gerações futuras, que começam a partir da vigência das novas regras a ter que ganhar menos e trabalhar mais para poder oferir uma aposentadoria que seja minimamente considerável aos padrões que se vigoravam até o momento. Doutor Eduardo Grincio, eu estou com um ponto interessante que eu vou agora repercutir aqui com a doutora Luciana, que é essa questão também da relação trabalhista e das contribuições. A gente teve a aprovação da reforma trabalhista, que pretende, ainda não aconteceu, mas mudar um pouco essa relação de trabalho, do contrato de trabalho. A pessoa não ser registrada, ou você se registra, pode ser por horas, o trabalho está mudando, como o senhor mesmo disse, a necessidade, talvez, às vezes, muitas pessoas podem trabalhar em casa, não ficam tantas horas na empresa, enfim, o mundo está mudando, inclusive a questão da relação laboral também. E aí, como é que fica a contribuição, doutora? Muda completamente, quer dizer, não é mais a pessoa com carteira assinada 20 anos da vida dela. A carteira assinada parece que vai deixar de existir. Excelente colocação. Temos que lembrar que tivemos uma reforma trabalhista e que trouxe uma das alterações que vai ter um impacto, que está tendo já um impacto enorme entre reforma trabalhista com o direito previdenciário é o trabalho intermitente. O que seria o trabalho intermitente? A pessoa pode trabalhar, ser registrada e trabalhar pequenas horas no mês, pouco período durante a vida. O beneficiante que precisa de um reforço aos sábados, que é quando a loja dele tem o maior movimento, para que ele diz que contrata um funcionário, é isso. Isso. E aí, esse funcionário, ele está registrado, só que ele não está sendo conscientizado que essa contribuição, porque todo salário, ele gera uma contribuição social que é o que garante a previdência social dele, a proteção previdenciária, a aposentadoria e os benefícios. Essa contribuição, que como ele trabalhou muito pouco, muitas vezes não chega ao mínimo legal, que é o salário mínimo. Esse funcionário, ele teria que complementar essa contribuição para que aquele mês trabalhado e que ganhou menos que o salário mínimo, possa ser contado no âmbito previdenciário, ser contado para a sua aposentadoria. Se ele adoecer, ele ter condição de segurado, qualidade de segurado, para ele ter uma proteção junto ao INSS. E o que aconteceu? Essa reforma trabalhista, além de trazer desemprego, que isso é fato, ela trouxe esse prejuízo nas contribuições dos empregados. Então, ele consegue um registro, mas essas contribuições, por estarem num valor menor que o salário mínimo, que é necessário uma contribuição que tenha o valor pelo menos no salário mínimo, não está acontecendo. Então, aquele mês não será computado para uma aposentadoria dele. E aí, o que vai acontecer? Essa pessoa não vai conseguir completar no mínimo os 20 anos para a aposentadoria no futuro. E aí, o que vai acontecer? Precisamos pensar no lado econômico, mas, às vezes, está sendo um tiro no pé. Porque o que acontece? Essa clientela, esse segurado que trabalha e que o governo pretende que se aposente com 20 anos ao mínimo de contribuição, ele não conseguirá ter 20 anos de contribuição e ele acabará sendo cliente da assistência social. O que vai acontecer? Ele vai ficar naquele mínimo. Ele vai ter um período mínimo para se aposentar e vai buscar um benefício da assistência social, que é o LOAS, que é o benefício assistencial ao idoso. E aí, o governo também vai tirar dos cofres para pagar um benefício para essa pessoa sem a contribuição. Então, essa é uma preocupação que tem que se ter. Tudo bem, tem que fazer a reforma, sim, mas tem que pensar o que vai acontecer ali no futuro. Essa pessoa vai precisar de uma proteção no futuro, porque ela não vai ter renda e ela não vai ter a proteção... Sem dúvida, ficou claro. Quer dizer, para ela ter o mínimo necessário, para ter o mínimo de benefício na sua velhice, ela precisaria, numa situação como essa que a senhora explanou aí para a gente, de contribuir, além de ganhar menos dinheiro, salário, porque trabalha menos também, ela teria que fazer uma contribuição extra, pessoal, para que atingisse esse patamar mínimo aí, para que ela conseguisse uma aposentadoria, um benefício compatível com a renda dela durante a vida. Doutor Eduardo, e aí? Porque é isso que está sendo proposto. Parece que ninguém, então, está levando essa questão em consideração, essa nova realidade trabalhista do país em consideração? Eu acho que eu quero partir daquilo que a doutora estava comentando, que é extremamente oportuno e correto. Quero reiterar as informações colocadas. A reforma trabalhista, ela foi, durante o ano de 2016, colocada como daquilo que seria um dos marcos da modernização, não só da economia no Brasil, mas, sobretudo, de tirar as amarras que envolvem a relação entre empregador e empregado, no sentido de criar uma economia mais moderna e mais alinhada com aquilo que, supostamente, seriam práticas trabalhistas vigentes em outros países. Agora, no nosso caso, esse desmame, por assim dizer, das regras que até então vigoravam e que protegiam, sobretudo, o lado mais fraco da relação entre o empregador, ou entre capital e trabalho, que era o lado dos trabalhadores, ela efetivamente não veio a contribuir para que nós tivéssemos esse binômio virtuoso caminhando junto, ou seja, mais emprego com mais liberdade econômica. Bom para todo mundo. Não foi bom para todo mundo, porque nós devemos sempre lembrar que, do ponto de vista histórico, as nossas... Vou usar aqui uma expressão, me permito um certo clichê, mas talvez torne mais fácil o entendimento, as nossas elites econômicas, elas nunca estiveram ou nunca foram muito preocupadas com as questões que envolvem justiça social. O seu principal foco é buscar ampliar ao máximo a produtividade, o lucro, e, nesse caso, a reforma trabalhista veio atender a este anseio. Se nós associarmos a esta reforma trabalhista, o desenho da reforma da Previdência que agora se afigura, o que nós podemos, talvez, identificar, e que isso, para o futuro, significará uma carga ainda maior para trabalhadores que vão conviver com uma possibilidade de defesa dos seus direitos ainda menor, e numa economia que não aponta, num cenário de curto prazo, para uma redução da recessão que nós estamos enfrentando e da possibilidade de que ela possa expandir novas áreas de negócio, de emprego, e que, porventura, venham a minimizar este problema. Mais um dado em debate nessa agenda, vamos dizer, de discussão que tem por discurso, pelo menos, a modernização da economia. É, de novo, na arena trabalhista, a promessa do ministro Paulo Guedes da implantação da chamada carteira de trabalho verde e amarela, que ela passaria a valer para os novos ingressantes do mercado de trabalho, com uma carga de direitos menor do que aquela que vigora hoje para todos nós, que já estamos inseridos no mercado de trabalho. Ou seja... E os direitos de mais trabalho. Exatamente. Tudo isso sinaliza para um cenário no futuro, no qual a perspectiva é uma redução ainda maior de direitos sociais, da proteção social, que foi, na verdade, um grande colchão de seguridade para criar a partir da Constituição de 1988, exatamente para tentar reverter um pouco da situação de injustiça social que caracterizou a evolução da economia brasileira e, sobretudo, a cavada durante o período do regime militar. Então, é contra este impacto social que foi criado em 1988 que essas novas mudanças que vêm sendo implantadas, já foram implantadas e que se avizinham de serem implantadas no futuro, é que talvez seja importante da gente atentar, porque elas terão, sim, efetivamente, impacto direto na vida do cidadão hoje e no futuro, no seu futuro. Mas, pelo que a doutora falou e o senhor agora, eu não sei se entendi erroneamente duas coisas. Uma, o governo, segundo a doutora, e me corrija se estiver errada, doutora Luciana, vai ter que, no fim, pagar mais também, porque a quantidade de pessoas abaixo de uma linha aceitável de rendimento vai aumentar e o governo vai forçar o governo a entrar aí para tomar alguma solução para não deixar essas pessoas morrerem na míngua. E a outra questão que o senhor me coloca e que eu me pergunto aqui, eu falo, mas, então, eles estão fazendo deliberadamente, sabendo que a gente está criando uma geração de miseráveis no futuro, na velhice. Teremos velhos miseráveis, é isso? Uma massa, uma multidão. Doutora, por favor. Então, esse benefício, ele existe. Seria o âmbito da assistência social, que hoje existe, e até uma parte que está na reforma, que está sendo muito discutida, que é o benefício assistencial. Sim, aquele que eu queria aumentar, né, doutor? Ah, de idoso, né, para receber 400 reais, etc. E tal, mas voltaram atrás. Parece que o meu suporte continua. É esse benefício. Então, é um benefício que existe hoje, que é pago ao idoso, acima de 60 anos, que tenha uma renda per capita, de até um salário mínimo, para quatro pessoas, tem algumas situações que dá para ampliar essa renda. Mas, na regra geral, um salário mínimo para quatro pessoas. E aí, ele receberia um salário mínimo, por baixo, para 400 reais. Independente de ser 400 ou um salário mínimo, estamos falando da proteção social para aquela pessoa que está abaixo de uma linha de... A própria lei fala o termo miserabilidade. São pessoas que estão nessa linha, que não teve condições de contribuir para a previdência social, então, ele vai buscar esse benefício assistencial. Então, deve ter, sim, essa preocupação de, ao invés de conceder um benefício previdenciário, que é para aquela pessoa que contribuiu, que fez a contribuição, ele está tendo como contrapartida uma aposentadoria para a pessoa que não teve condições de contribuir o tempo necessário e buscar um benefício para aquelas pessoas que não têm necessidade de contribuir. No final, o dinheiro acaba saindo do governo para essa população. E, assim, temos que pensar que estamos aqui tratando de um direito social, estamos falando da dignidade, da pessoa. Então, é importante, sim, pensarmos na parte econômica, mas não podemos deixar a questão do direito social, o direito do cidadão, porque é muito melhor ele ter o direito à sua aposentadoria porque ele trabalhou, ele contribuiu. A felicidade de uma pessoa que consegue uma aposentadoria digna, digna é, assim, é a média do que ele contribuiu e está recebendo uma aposentadoria, do que ele não ter condições e pedir esse benefício assistencial que pode ser cortado. Claro, ele trabalhou para a equilíbete, passou anos contribuindo, né? Então, é, simplesmente, é um retorno que ele tem de todo esse dinheiro que ele dispensou aí durante todo esse tempo. Agora, doutor Eduardo, então existe essa, a gente ouve falar, a reforma de um trilhão, tem que economizar um trilhão, ótimo, ter mais um trilhão na economia para dar para a saúde, para a educação, maravilhoso, quem não quer mais dinheiro. Mas quer dizer que esse um trilhão é muito bom, mas para conquistar esse um trilhão, a gente pode estar comprometendo o futuro de milhões de pessoas. Eu não tinha essa noção do que vocês estão me falando agora e eu confesso que fiquei bastante preocupada de ver que realmente muita gente não vai conseguir porque não tem emprego e quando tem emprego a relação é diferente, o salário é menor, o tempo trabalhado às vezes é menor e essa pessoa dificilmente vai conseguir ter por ela própria, contribuindo direitinho 20 anos, um salário decente quando ela se aposentar. É isso? Eu acho que a gente, para adendar um pouco mais algumas questões, voltando, primeiro, se me permite, Luciana, a questão da reforma trabalhista e o problema da Previdência. Na medida em que nós passamos a ter, como a doutora mencionava, trabalho intermitente, contribuições menores, isso também afeta a própria sustentabilidade do regime geral da Previdência, ou seja, menos dinheiro que entra no caixa. Dois, nós passamos a ter menos empregos, menos dinheiro que entra no caixa e contra tudo isso, a perspectiva que se apresenta é que no futuro nós passaremos a ter alguém, como a doutora disse, dependente do BPC, que é o Benefício de Prestação Contínua, que não é Previdência e está lá, isso é assistência social. É uma outra lógica, completamente diferente, porque ela não está associada com o emprego e com o trabalho, está associada com um benefício social. Mas sai do mesmo fundo? Cai do mesmo, ela não sai daí do regime da Previdência, mas ela sairá do Orçamento Geral da União, que sustenta o benefício de prestação continuada. Então, a perspectiva, considerando esse desenho, ela não aponta, olhando a partir de hoje, para um cenário que seja muito positivo. As alternativas colocadas, por exemplo, tomando o Chile sempre como um exemplo, seria, vamos então buscar fazer um regime de capitalização. Mas, ora, vamos pensar assim, tem milhares de cidades no Brasil, e eu estou usando milhares aqui, porque são realmente muitas dos 5.570 municípios do Brasil, que a economia local, ela é, sobretudo, movimentada a partir de dois tipos de recursos que vêm do governo federal. Um, Bolsa Família. Dois, o benefício de prestação continuada. Então, como é que nós vamos imaginar que nesses milhares de municípios haverá economia suficiente para gerar um regime de capitalização que venha a garantir no futuro uma alternativa alinhada com aquilo que a doutora disse, de uma aposentadoria justa e digna. É muito improvável que isso venha a acontecer. Então, do ponto de vista estrutural, a preocupação que se coloca é como é que nós vamos fazer para que no futuro esses milhares de cidadãos que vão viver mais, vão durar mais, vamos dizer assim, possam, de fato, ter a garantia de que minimamente as condições de vida serão garantidas e mais do que isso. A pressão que isso vai gerar sobre os serviços de saúde, que é o SUS, que é uma outra política pública que nós sabemos também subfinanciada, ela vem perdendo, ano após ano, recurso federal, vem aumentando a exigência de investimento dos municípios que já estão numa situação financeira precaríssima e, portanto, há efeitos colaterais desse processo que também não estão sendo considerados, porque todos eles dizem respeito ao fim e ao cabo que qualidade de vida as pessoas que vão ficando cada vez mais velhas e vivendo mais nesse país terão, diante desse cenário, que é o que, pelo menos olhando pela lente de hoje, parece que se coloca daqui para frente. Doutor Eduardo, eu vou começar a fazer o encerramento dessa nossa conversa, que poderia ir muito mais longe, eu acho que a gente já está na superfície da discussão, mas já demos alertas importantes aí sobre o quão importante é estarmos atentos ao que está acontecendo, a gente procurar informação sobre o que está acontecendo e, mais do que isso, acompanhar essas votações e essas discussões agora no Congresso Nacional antes que seja aprovada essa reforma da Previdência. Portanto, eu vou encerrar pedindo a vocês dois, começando com a doutora Luciana, doutora, a que devemos estar atentos nessas discussões? Em sua opinião, o que é importante, relevante, que seja mantido ou que seja protegido para que esse trabalhador que depende do INSS tenha um futuro tranquilo, que é o que todo mundo quer nesse mundo, é chegar à sua velhice e ter paz e tranquilidade. Então, aqui, aproveitando essa finalização, tem muitas situações que os nossos ouvintes, no geral, as pessoas estão com muita dúvida é o direito adquirido, o direito adquirido. seria o quê? Aquelas pessoas que são aposentadas e são pensionistas, pode vir a reforma que vier que esse direito não será afetado. Aonde mais entraria o direito adquirido protegido pela reforma? Até um dia antes de entrar essa reforma em vigor, lembrando que estamos falando de um projeto, não está valendo ainda. Então, para a pessoa que já tem o direito de se aposentar com as regras atuais, até um dia antes de entrar da reforma, se ela completar esses requisitos, isso que quer dizer direito adquirido. Isso quer dizer o quê? Mesmo que mude as regras, essa pessoa não será prejudicada no seu direito. Então, isso é uma regra fundamental para a proteção do cidadão brasileiro. Então, primeira situação é essa. Então, eu quero assim, finalizar aqui com uma dica para quem está nos ouvindo. Cuidar da sua situação de hoje. Como está a sua situação previdenciária? Como estão os seus registros? Como está a empresa que você abriu? Como estão as suas contribuições? Regularizar toda essa situação agora. Por quê? Para aproveitar as regras atuais, para ver se você consegue completar o tempo de se aposentar com as regras atuais que elas são mais vantajosas do que o que virá com a reforma. Ou, se não conseguir, que entre em uma das regras de transição que entrará em vigor com a reforma. Então, a dica é essa. Cuide mais saber. Não, se você já trabalhou, cuidar dessa parte. A gente fala patrimônio previdenciário. como está a sua situação. Então, fazer a contagem, verificar se está tudo certo. E aí, depois eu posso passar o link, como a gente já comentado, para a pessoa verificar como ela faz isso. Para ela verificar como está a situação dela hoje. Ótimo. Vamos deixar isso aí na descrição, já esse link. E, já me adiantando também, gostaria de convidá-la para participar de uma outra entrevista em que a gente possa entrar especificamente nesse assunto, que eu tenho certeza que muita gente quer saber isso. Como será que está a minha situação? Será que eu consigo me aposentar agora? Será que é uma boa eu antecipar a minha aposentadoria? Então, eu já deixo aqui o convite em aberto para que a gente volte a se encontrar numa outra oportunidade para discutir exatamente esses assuntos. E peço agora, então, para o doutor Eduardo, doutor, no seu ponto de vista, aqui a gente deve prestar atenção nesse momento final de discussões aí no Congresso Nacional. O que é, no seu entendimento, vital que seja mantido ou que seja alterado da maneira que o senhor entender aí, mas para privilegiar, para preservar, melhor dizendo, os direitos de uma vida tranquila como eu disse, na nossa velhice? Eu acho, a primeira questão que eu quero chamar atenção, Luciano, é assim, que eu acho que esse é uma emenda constitucional de uma enorme complexidade para ser discutida e, portanto, ela dificilmente será revertida num curto espaço de tempo. Isso não quer dizer que essa emenda, ela resolverá estruturalmente os problemas de financiamento da reforma, porque tem questões, como eu disse antes, não controláveis. O tal do um trilhão não vai dar conta, esse número mágico, de resolver os problemas de financiamento da Previdência, não vai dar conta de resolver os problemas do déficit fiscal no Brasil e não vai dar conta de resolver os problemas de financiamento e outras políticas públicas de baixa qualidade que nós temos no país. Portanto, é importante que a população, ela preste atenção para saber se efetivamente esta questão que está no âmago da reforma chamada nova previdência, ela vai, mais uma vez, repetir desigualdades quando ela for aprovada, seja no sentido de repassar o ônus maior para a maioria da população, seja, mais uma vez, de buscar preservar grupos que, historicamente, têm se servido do Estado brasileiro, ganhando benefícios desproporcionais, aposentadorias mais vantajosas, ou mesmo grupos que buscam obter algum benefício em função da sua proximidade com o governo, fala especificamente do próprio lobby que parece que o presidente Bolsonaro já começa a fazer em favor dos policiais militares. Então, é importante que a população observe isso para que a reforma não passe a ideia de que todos estão contribuindo, mas, ao fim e ao cabo, quem mais vai contribuir são aqueles que mais precisariam ter o apoio do Estado, mais precisariam ter o apoio do poder público para garantir, de fato, que a sua aposentadoria seja minimamente capaz de lhe garantir uma vida com qualidade. Ou seja, é importante que a sociedade, a partir das organizações não governamentais, que os sindicatos, as universidades, a própria imprensa, ela ocupe um papel muito claro de informar a população sobre, efetivamente, quais são as questões em jogo com seus interesses políticos, porque cada uma dessas corporações tem interesses muito claros, por exemplo, auditores da receita têm interesses claros, promotores têm interesses claros, juízes têm interesses, servidores públicos, e esses são, portanto, aqueles que acabam gerando boa parte do déficit previdenciário. Se nós compararmos o déficit previdenciário do sistema da Previdência Geral com o serviço dos servidores públicos, é absurdamente desproporcional. Então, essas questões a população precisa estar bastante consciente e acompanhar esses debates, repito, o papel fundamental da imprensa, portanto, é de trazer à tona essas questões para que todo mundo saiba exatamente aonde ele entra nessa discussão e como ele poderá ser contemplado de maneira a não ser desproporcionalmente atingido, como é o que hoje parece que é o caso pelo desenho que nós temos da emenda em discussão a partir do relator Samuel Moreno. Doutor Eduardo Grimm, muitíssimo obrigada pelos seus esclarecimentos, pelas suas orientações, dicas, pelas suas colocações importantes, que eu acho que contribuem justamente para esse fim que é o nosso intuito aqui hoje, de informar, de esclarecer, de chamar a atenção para um assunto que é tão importante para a vida de todos nós, brasileiros, de uma maneira ou de outra, de quem depende da Previdência e de quem não depende da Previdência, porque se a gente quer viver num país bom, sem violência, tranquilo, a gente não pode ter injustiça social, que eu acho que é o que nos trouxe a situação em que a gente está hoje vivendo aqui no nosso país. E quero também muito agradecer a doutora Luciana Moraes de Farias, muito obrigada pelos seus esclarecimentos também técnicos, uma advogada de direito previdenciário, ou seja, lida com isso diariamente, sabe exatamente o que está em jogo e, portanto, teve uma contribuição muito importante também para esse esclarecimento. E eu peço aos dois, foi um prazer estar aqui com vocês, aprender com vocês, e espero que a gente possa se encontrar novamente, porque restam muitas dúvidas. E espero, então, que a gente possa conversar mais sobre isso antes dessa reforma passar por uma votação no plenário para que a gente possa acompanhar todos nós isso de perto. Muito obrigada, viu, doutora? Boa noite. Boa noite, Luciana, obrigado pelo convite. Doutora, muito obrigada, boa noite para a senhora também, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Gente, é isso aí, então, esse vídeo tentando esclarecer algumas questões da presidência. Obrigada a vocês, nossos especialistas aí, vocês viram na melhor qualidade, que chamaram atenção para assuntos tão importantes aí para a gente. eu espero que tenha servido para vocês, que tenha sido útil para vocês, e espero também que a gente possa voltar com essa discussão futuramente, em breve, na verdade, para esclarecer outras dúvidas, eu tenho certeza que vocês têm aí, que vocês ficaram com essas dúvidas. Então, esse foi um A Indignada especial, gravado, mas semana que vem, se Deus quiser, estaremos juntos aqui de novo, com o resumo das principais notícias da semana, toda quinta-feira, sete e meia da noite, tem ao vivo, aqui no canal, Luciana Oliveiro, A Indignada. Uma ótima noite para todos vocês, obrigada pela companhia, não deixe de se inscrever no canal, se você ainda não se inscreveu, e não vai embora sem deixar o seu like, tá? Muito obrigada, tudo de bom, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.